Eu cheguei no piseiro Sem nem saber o certo o que eu ia fazer Fui dar pinga pra elas, escutei ela dizer Mas, 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 mas Elas pedem mais, mais, mais Eu cheguei no piseiro, vi uma situação A mulher era louca, tudo de copo na mão Sem nem saber o certo o que eu ia fazer Fui dar pinga pra elas, escutei ela dizer Mais, 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 mais Que bom, mais e mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Elas pedem mais, mais, mais E abri no pudeiro E carro de apaixonado tem que ter o som E pra chegar no calçadão E abrir o som E tomar uma geladinha Descantando o som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu peguei uma cerveja e abri o som E toda a galera parou pra ouvir meu som E a turma do calçadão se ligou no som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando, quer vender o som A polícia bojeitando e mandou de ligar o som Todo o calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando, quer vender o som E a polícia bojeitando e mandou de ligar o som Todo o calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som E carro de apaixonado tem que ter o som E pra chegar no calçadão e abrir o som E tomar uma geladinha escantando som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu peguei uma cerveja e abri o som E toda a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som E carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando, quer vender o som E a polícia bojeitando e mandou de ligar o som Todo o calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando, quer vender o som A polícia bojeitando e mandou de ligar o som E todo o calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Quem ama seus defeitos é minha virtude Eu vudo de casa caso você mude E meu luz de sombra não coloque O seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Você tem algo que só desexplica Quanto mais simples, mais bonita fica Andas pulseiras e brincos pra crer E você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o cara, você muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com a teu artificial E não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só desexplica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã E eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Essa vai pro meu vaqueiro Eita, meu pai, velho, Antônio Sérgio Chá Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, não chora não Em vez de você ficar pensando nele E pensa em mim e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele E pensa em mim e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Trae, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Eu quero fazer você feliz Então vamos pegar o primeiro avião Quando esse não há felicidade E a felicidade E pra mim é você E pensa em mim e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele E pensa em mim e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por mim E também for Quem tiver sofrendo que se segure Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Eu quero fazer você feliz Então vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade E pra mim é você E pensa em mim e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele E pensa em mim e chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele E não chore por ele Vamos te morar em música Eu não vi de baixo Eu não vi bandeja em produção Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebidas, baladas, eu sou o fim do rolê Tu brota de todas as vagas Toda famosa a gente faz Te dou um óbvio que tu é pão É gostosinho, sapatinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah É por pedindo, botinho, botando a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Um óbvio gostosinho, sapatinho, a gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu fardo é o fim da rota Chega, jogando um sutiã Tira a calcinha, sapatinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Um óbvio gostosinho, sapatinho, a gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esconder Se vai ser sempre assim Bebidas, baladas, eu sou o fim do rolê Tu brota de todas as vagas Toda famosa a gente faz Te dou um óbvio que tu é pão É gostosinho, sapatinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah É por pedindo, botinho, botando a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Um óbvio gostosinho, sapatinho, a gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu fardo é o fim da rota Chega, jogando um sutiã Tira a calcinha, sapatinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah É por pedindo, botinho, botando a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Um óbvio gostosinho, sapatinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Eu conheci o americano lá na vaquinha Ela falava comigo, eu não entendia, né Na minha cabeça ela só queria posar E não dou teu como Eu me chamo pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Parabotequim! É diferente! Na minha cabeça ela só queria posar Então na outra eu tomei um bichame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim É diferente! Alô, meu compadre, tudo bilionário? Tamo chegando, tá? Vamo fazer barulho, viu? Eu vou te levar para dançar um corró E levantar a poeira, a samponeira, a rojo lá Eu vou te levar para dançar um corró E levantar a poeira, a samponeira, a rojo lá Hoje eu vou dar birote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje eu vou dar birote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E joga pro vaqueiro e na reboladinha Tu vem na macetada que eu vou na botadinha E joga pro vaqueiro e na reboladinha Tu vem na macetada que eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar um corró E levantar a poeira, a samponeira, a rojo lá Hoje eu vou dar birote, vou namorar Hoje eu vou dar birote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje eu vou dar birote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E joga pro vaqueiro e na reboladinha Reboadinha, do rei na maceta daqui, eu vou na botadinha E joga pro raqueiro na Reboadinha Do rei na maceta daqui, eu vou na botadinha E joga pro raqueiro na Reboadinha Do rei na maceta daqui, eu vou na botadinha Oh, baixão E ontem eu tive um pesadelo Eu acordei no desespero, eu levantei, senti seu cheiro no meu lençol É como se eu tivesse na escuridão, com meu carro na contramão, sem cinto e sem farol Na amargura senti uma na garganta e parecido criança eu comecei a chorar E por saber que no passado eu tive alguém que me prometeu também nunca me abandonar E a certeza que eu tenho é que eu nada sei quando se trata de amor ou se trata de amar Eu vou falar um conselho que eu já passei, não acredite mais no amor pra não se machucar Vagueiro apaixonado e iludido no amor E por causa do ar, aquele coração dele quebrou E ontem eu tive um pesadelo Eu acordei no desespero, eu levantei, senti seu cheiro no meu lençol É como se eu tivesse na escuridão, com meu carro na contramão, sem cinto e sem farol Na amargura senti uma na garganta e parecido criança eu comecei a chorar E por saber que no passado eu tive alguém que me prometeu também nunca me abandonar E a certeza que eu tenho é que eu nada sei quando se trata de amor ou se trata de amar Eu vou falar um conselho que eu já passei, não acredite mais no amor pra não se machucar Vagueiro apaixonado e iludido no amor E por causa do mal, aquele coração dele quebrou Vagueiro apaixonado e iludido no amor E por causa do mal, aquele coração dele quebrou Essa é mais uma do Monteiro, neném E ontem eu tive um pesadelo, eu acordei no desespero, eu levantei, senti seu cheiro no meu lençol É como se eu tivesse na escuridão, com meu carro na contramão, sem cinto e sem farol Na amargura senti uma na garganta e parecido criança eu comecei a chorar E por saber que no passado eu tive alguém que me prometeu também nunca me abandonar E a certeza que eu tenho é que eu nada sei quando se trata de amor ou se trata de amar Eu vou falar um conselho que eu já passei, não acredite mais no amor pra não se machucar Uh, 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 uh E pra botar pra torar E com uma picanha bem gorda E um litro de iodipar E pra botar pra torar E com uma picanha bem gorda E um litro de iodipar Vem da cena, vem trabalhando E assim diz o locutor E vaqueiro dá se pegado Com a mão no protetor Batisteira tá do lado Ajudando o puxador E na pasta, na outra, é valor Vem da cena, vem trabalhando E assim diz o locutor E vaqueiro dá se pegado Com a mão no protetor Batisteira tá do lado Ajudando o puxador Na pasta, na outra, é valor Pois acabou Vaqueiro bom na peste Vai morrando o boi do chão Vai fazer valor É um lugar de sair com o troféu na mão E diz, eu já conheço Sei que não pode faltar E uma picanha bem gorda E um litro de iodipar Pra botar pra torar E com uma picanha bem gorda E um litro de iodipar Pra botar pra torar E com uma picanha bem gorda E um litro de iodipar Vem da cena, vem trabalhando E assim diz o locutor E vaqueiro dá se pegado Com a mão no protetor Batisteira tá do lado Ajudando o puxador E na pasta, na outra, é valor Vem da cena, vem trabalhando E assim diz o locutor E vaqueiro dá se pegado Com a mão no protetor Batisteira tá do lado Ajudando o puxador A pasta, na outra, é valor E acabou Vaqueiro bom na peste Vai morrando o boi do chão Vai fazer valor É um lugar de sair com o troféu na mão E diz, eu já conheço Sei que não pode faltar E uma picanha bem gorda E um litro de iodipar Vaqueiro bom na peste Vai morrando o boi do chão Vai fazer valor É um lugar de sair com o troféu na mão E diz, eu já conheço Sei que não pode faltar E uma picanha bem gorda E um litro de iodipar Ela tá pra adorar E com a picanha bem gorda E um litro de iodipar Ela tá pra adorar E com a picanha bem gorda E um litro de iodipar É na pegada do meu Cadeira, amarela de uma lotada E todos com motivos pra me ver Eu não sou diferente a cerveja Já lá lá tá doce e amarga por você Cada gol que o meu time pega É mais uma pegada do meu coração Quando eu vi o jogo acabou E minha lágrima tava sorrindo no chão Ô Juliana, e você me traiu Ainda fala por aí que me ama Ô Juliana, é que não sai da minha mente As imagens tuas na minha cama Ô Juliana, e você me traiu Ainda fala por aí que me ama Ô Juliana, é que não sai da minha mente As imagens tuas na minha cama Ô Juliana Radeira amarela, tem uma lotada E todos com motivos pra me ver Eu não sou diferente a cerveja Já lá lá tá doce e amarga por você Cada gol que o meu time pega É mais uma pedrada do meu coração Quando eu vi o jogo acabou E minha lágrima tava escorrendo no chão Ô Juliana, e você me traiu Ainda fala por aí que me ama Ô Juliana, é que não sai da minha mente As imagens tuas na minha cama Ô Juliana, e você me traiu Ainda fala por aí que me ama Ô Juliana, é que não sai da minha mente As imagens tuas na minha cama Isso é mais uma do Moteiro Essa é mais uma do Moteiro Desde o início eu percebi que isso era amor Fiquei suando e meu coração acelerou E sem palavras eu fiquei na hora Sabendo que esse era o começo de uma longa história E viver sem você eu não quero mais Esqueça tudo e todos que ficou pra trás Esqueça nunca o que eu vou lhe dizer Enquanto eu estiver com você E eu vou te amar E não esqueça nunca Sempre eu vou te amar E não importa o tempo mais Eu vou te amar E não esqueça nunca Sempre eu vou te amar Agora é só eu e você Desde o início eu percebi que isso era amor Fiquei suando e meu coração acelerou E sem palavras eu fiquei na hora Sabendo que isso era o começo de uma longa história E viver sem você eu não quero mais Esqueça tudo e todos que ficou pra trás Esqueça nunca o que eu vou lhe dizer Enquanto eu estiver com você eu vou te amar E não importa o tempo mais Eu vou te amar E não esqueça nunca Sempre eu vou te amar E não importa o tempo mais Eu vou te amar A hora é só eu e você Alô meu raqueiro Raio super grande Essa é diferente Ninguém paga as minhas pontas Mesmo eu quero é pó roçar Hoje eu vou amanhecer um dia Pra galega pra beijar, beijar, beijar E me falando em meu nome Cara feia pra minha fome E hoje eu vou dar virão E sem ter a praia chegar A galega não é da raiute Bancando tudo Eu tô no fluxo Já são desse o absurdo E hoje é o luxo E hoje é o luxo A galega não é da raiute Bancando tudo Eu tô no fluxo Já são desse o absurdo Já são desse o absurdo Hoje eu vou amanhecer um dia Que hoje é o luxo Que hoje é o luxo A galega não é da raiute Bancando tudo E bancando tudo Nação desse o absurdo Que hoje é o luxo Que hoje é o luxo A galega não é da raiute Bancando tudo Eu tô no fluxo Já são desse o absurdo Que hoje é o luxo Que hoje é o luxo Bancando tudo A galega não é da raiute É na penada do monte A galega não é da raiute A galega não é da raiute A galega não é da raiute Está no meu caminhão Cachaça e paredão Moleca roubando o jão E é pra lá que eu vou O rap é para a boiada E o caseiro na parte Louco tô chamando a senha Pra não dar dor Prepara bateiro Pra dar tombo no goi Quando o parceiro volta Prepara bateiro Vai controlando E o corre o boi na moda Cavalo selado E a boiada descendo Quem vai fazer valer Vai que não venha acontecendo E porque eu tô pronto E preparado e querendo Porque eu tô pronto E preparado e querendo Um litro de dredo Pra ver a carta bebendo E parra de vapeira É a melhor de casa Porque eu tô pronto E preparado e querendo Porque eu tô pronto E preparado e querendo Está no meu caminhão Cachaça e paredão Mulher porra o boi no chão E é pra lá que eu vou O rap é para a boiada Com o caseiro na parte Louco tô chamando a senha Pra não dar dor Prepara bateiro Pra dar tombo no goi Quando fazer a volta Prepara bateiro Vai controlando E o corre o boi na moda Cavalo selado E a boiada descendo Quem vai fazer valer Vai que não venha acontecendo E porque eu tô pronto E preparado e querendo Porque eu tô pronto E preparado e querendo Um litro de dredo Pra ver a carta bebendo E parra de vapeira É a melhor de casa Porque eu tô pronto E preparado e querendo Porque eu tô pronto E preparado e querendo Foi uma penada do monte Não é bom para mim não Você tava medindo Diga logo que não me amou E que não gostou de mim E não sente amor por mim E quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim E não sente amor Me pare e me risca de amor Tu foges, não me alimenta Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me pare e me risca de amor Tu foges, não me alimenta Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Não é bom para mim não Você tava medindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim E quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim E não sente amor Me pare e me risca de mim Me pare e me risca de amor Tu foge e me risca de amor Tu foges, não me alimenta Obviamente o meu eu é diferente E não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente eu fico carente Da vontade de pegar na mão no passado e trazer pro presente E eu sou doido Tu amei Tu evitando Eu vou tomar cerveja Porque cerveja lembra Quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou E não me apa Eu falo que me fala De esse vaqueiro não pode E mal a pessoa que ouvira Depois se ouvir um gole Me pode Eu digo que não estou nem aí Olhando seus stories Mal a pessoa que ouvira Depois se ouvir um gole Me pode E o olho que jurou que não ia chorar Escorre Tô evitando tomar cerveja O que cerveja lembra Quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou E não me batem Eu falo que de casa que esse vaqueiro não pode E mal a pessoa que ouviram depois Se ouviram os dólares, me fode Eu digo que não tô nem aí Olha dos seus histórios E mal a pessoa que ouviram depois Se ouviram os dólares, me fode Eu digo que não tô nem aí Olha dos seus histórios E mal a pessoa que ouviram depois Se ouviram os dólares, me fode Eu digo que não tô nem aí Olha dos seus histórios Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi no nome Me fode, eu olho que juro que não ia chorar Escorre Segura os corações que Milano Monteiro chegou, menino Obrigado 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 Obrigado